E ele me deu três anos para nós fazer o acesso e a gente fez no primeiro, né? E aí sou amigo deles até hoje, né? Sempre enfrentei o Ronaldo quando eu era treinador da base do Inter e eu tinha que fazer sistema defensivo para parar o Ronaldinho Gaúcho. Vocês não sabem o que o Ronaldinho Gaúcho jogava com 15, 16, 17 anos, meu amigo. Era uma animalice, né? Mas vamos conversar, né? Vamos ver qual é a ideia da diretoria, se eles gostaram do trabalho, se eles têm intenção de continuidade. Espero que dê tudo certo e que a gente possa permanecer e aí fazer um trabalho com início, meio e fim, né? Que o meu objetivo agora é esse. Eu quero um clube que me dê início, meio e fim. Chega de vir para apagar incêndio e resolver problemas que não fui eu que criei. Isso é muito complicado para o treinador. E eu estou começando a ficar vinculado nisso e eu não quero isso. Não é o meu mote. Eu sou bom de treinamento, de metodologia, de trabalho. E não é só transpiração e só loucura. Não é mesmo. Vocês acompanharam aí meus trabalhos e infelizmente não tive muito tempo para treinar, porque era muito jogo acavalado. Esses últimos 13 dias foram cinco jogos, né? Então fica difícil para o treinador. Mas, cara, estou bem feliz por ter conseguido esse objetivo junto com a diretoria. Luciano, que está aqui, agradecer ele como gerente. Um cara que a gente se conhecia mais distante e me deu aqui todo o suporte. Me ajudou muito também dentro do campo, na parte tática. Todo intervalo ele vinha junto comigo, com o Márcio, com o Humberto. Nós fizemos um trabalho bem em conjunto, sabe? E todo mundo forçando o Guarani. Também eu nunca falei do menino, mas o Guarani tem um analista de desempenho aqui de primeira mão, que é o Gabriel. Gabriel Remédio, né? Esse menino trabalha tanto, meu amigo. Muito mais que eu, porque ele tem que ver jogo, cortar, fazer compacto. E faz três, e faz mais compacto, e faz as bolas paradas. E o moleque é um doente pelo trabalho, né? E para mexer nesse computador, eu não sei como é que ele faz, né? Então, vamos parabenizar o Guarani também pelos funcionários que tinham aqui, Rafinha, Humberto, né? São os caras de qualidade aqui, ó. Nosso assessor de imprensa, menino de ouro também. Todo mundo me tratou muito bem. E graças a Deus eu consegui, junto com eles, né? Permanecer com o Guarani, porque eu acho que todo mundo mereceu. O Guarani mudou. O Guarani tem cumprido com o que tem tratado. O Rocha agora colocou muito isso. E quando isso acontece, as coisas vêm para o teu lado, né? A bola bate na trave e entra, o juiz anula um gol do Ceará, que estava válido. Hoje, achei que o Jairus podia ter dado um pênalti ali no Páscoa, né? Lá, Lá, Apolo, Londrina também. Mas, cara, eu acho que aí, pensamentos corretos, ações corretas, os resultados acabam pendendo para quem faz a coisa certa. E pelo que eu vi aqui nesses 38 dias aqui que eu estou, o grupo me abraçou no momento difícil da minha carreira. E eu estou muito feliz. Hoje é um dia que eu vou dormir aliviado. Não vou dormir, né? Porque eu devo fazer uns 30 dias que eu não durmo, cara. Vou dizer bem a verdade para vocês, né? Três horas, cheguei aqui com 92 quilos, estou com 85. Só para você ter uma ideia do desgaste, né? Mas, tudo valeu a pena quando você vence, tudo vale a pena. E dirigir o Guarani, para mim, é uma grande honra. Quem diria um menino de Porto Alegre que começou na escolinha do Inter, em 1990, ter a oportunidade de, talvez, nos momentos mais difíceis do Guarani, ser convidado para ser o comandante. E eu respeito muito o Guarani por isso e por ter aberto a porta para mim. Miska, ontem você falou também que tem um relatório já pronto para a diretoria. Vou entregar agora. Conta para a gente o que tem nesse relatório. Ah, eu não posso, né? É confidencial, né? Espero que a diretoria fique para ela. Vou dar uma para o Luciano e uma para o presidente, né? Dentro daquilo que eu vi, dentro de projeção, e também tudo que eu fiz aqui, né? Os relatórios, os treinamentos, quem fez, quem treinou, quantos minutos. Para eles terem também uma maneira de poder analisar qual jogador que realmente deu o retorno, aquele que jogou, aquele... Isso tem que ter todo o controle. É importante para o clube isso, né? Mesmo que a gente não permaneça, mas deixar esse legado, né? Deixar o que foi feito aqui, né? Então, já está pronto. Eu vou entregar hoje isso aí. E depois da conversa, tomara que a gente comece já o planejamento para a 2. Olisca, você mesmo disse que você chegou aí como um apagador de incêndio e conseguiu o seu objetivo, né? Que é livrar o Guarani do rebaixamento. Agora, com esse peso tirado das costas, gostaria que você falasse, quando você chegou aqui, o que você viu, né? O Guarani que vinha sendo dirigido pelo Marcelo Cabo. Você coçou a cabeça, pensou? Enfim, qual foi o seu diagnóstico inicial? É, tem as coisas na vida que são impressionantes, né? É a segunda vez que acontece isso, porque no Ceará, antes de eu assumir o treinador, era o Marcelo Cabo também, né? E estava uma situação mais feia que aqui, né? E graças a Deus, juntos, conseguimos sair, porque o Marcelo fez uma boa recuperação no Ceará. Ele deu uma boa recuperação. E aqui no Guarani também, ele encaminhou bem o trabalho. Pelo que eu colhi aqui com as pessoas, o trabalho estava indo bem, mas os resultados não estavam vindo, né? E aí a diretoria resolveu trocar, porque realmente, quando o time começa a patinar, é normal essa troca de técnicos. Para você ter uma ideia, no Ceará eu fui o quinto técnico. O quinto técnico da Série B. E aqui eu fui o terceiro. Então, aqui já estava um pouco melhor, né? O que me assustou muito foi quando eu cheguei à situação do sistema ofensivo. Eu estava sem o Eliandro, sem o Paulinho, sem o Rafael Silva. O Bruno Nazário estava ali machucado, estava com dificuldade. Quem mais? Tinha mais gente fora. O Eliandro, eu já falei, né? Mas aí o que eu tinha? Eu tinha o Kaique. Recuperar o Kaique, né? Um menino que não estava sendo utilizado. Luiz Fernando, Richardson. A gente trouxe esses jogadores que estavam mais em condições. E montamos um time, introduzimos o Fumagalli definitivamente no time. Eu acho que o único jogo que ele não saiu jogando foi lá contra o Ceará. Não tínhamos muito jogo de transição, que é o futebol moderno, perto disso. Tanto ofensiva, né? Defesa, ataque, como ataque e defesa. Tivemos que fazer um jogo mais posicional, um jogo mais seguro defensivamente. E nos agarramos nisso, né? No que a gente poderia, o que o treinador tem em mão, para a gente poder tentar livrar, né? E graças a Deus deu certo. Foi mais o foco que eu esperava. Eu esperava já chegar nessas últimas duas rodadas, pelo menos com três pontos a mais, que nos dariam a tranquilidade, né? Mas aquela largada contra o Náutico e o ABC foi bem abaixo do que nós esperávamos. Eu esperávamos ali no mínimo quatro pontos. Conseguimos um só. E depois tivemos que recuperar contra as equipes principais, né? Que estavam lutando para cima. Mas acho que foi isso. Mas vi um clube, assim, que me estendeu a mão num momento muito difícil. E eu valorizei muito isso. Me entreguei muito. Foram 38 dias de muito trabalho. Eu dei uma volta só aqui em Campinas, depois do jogo contra o Juventude, que eu saí, que eu fui jantar num restaurante. E depois a gente deu uma volta para conhecer a cidade, assim, e fomos para casa. Não, 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 não.